Começando o vídeo de uma forma um pouco diferente, festival noturno, diretamente de Manaus, olha quem tá aqui no festival de Manaus, velhinha viveira, acredita, veio acompanhada do pai, é lógico, estamos aqui hoje, vai dar bom? Vai dar, então ele é? O Everton tá chegando carinha aí, hein? Ih, olha o poder, Rê, tá feliz, Rê? Tá lá mesmo, tá lá mesmo, ó aqui ó pai, a gente tem até a apresentação, você tá vendo a apresentação? Olha esse fio, pique terminal de cargas, na moral, será que tem pipa nesse fio? Pique terminal? Olha isso mano, que bizarro, olha isso mano, olha, tá belba, tá já pipa Pra melhorar ainda mais, eu trouxe aqui, muitas camisetas do nosso canal, inclusive a primeira, belinha, essa é pra você belinha, ó Esse manto de presente Mostra pro pessoal como a nossa camiseta é chamativa diante de um festival de pipas Ai, acredita, é isso É isso mesmo, infelizmente essa é uma das menores que eu tenho porque ela é P Mas se não servir, você usa de pijama e tá tudo certo, tá bom? Eu amo usar essas camisetas de pijama Mano, essa camiseta, vocês não tem noção, ela é muito fresquinha e é bonitona Olha lá, com a mão toda melecada aí, é raiz mesmo, é um geladinho de Manaus Dormi, hein? Ai, que delícia, ó E aí, Heitor, cortou bastante já? Mais ou menos? Tá pensativo ainda Aí, ó, até o Leão já ganhou uma nova também, acredita, Leão? Serol, serol, serol Leão já entrou pro time, esquece, vai representar a gente daqui de Manaus, acredita Ah, vamos que vamos Tamo junto, hein Eu quero ver você no cruz, hein Quer ver no cruz? Aham Vou gravar um cruz do seu Naquele dia você postou o fio do terminal de cargas, né? Aham Ali, ó Eu gravei pro pessoal, eu tô descrente disso, mano Terminal de cargas de Manaus Olha isso, quanta pipa, mano Tudo de enfeite Obrigado, amigo, você é um amigo Ó, isso aqui eu ganhei de presente E tem as raias que eu solto sempre Trouxe umas diferenciadas Tem peixinho corte-recorte Baratinha E aqui eu tenho os murchas Mas os murchas não vai subir, não Porque o vento tá fracote, fracote, fracote É verdade Para, Miss Vê se serve Se servir é tua Se não servir vem maior, ué Vou deixar todo mundo de Manaus Na vestimenta paulistana Daqui, ó Você anda em São Paulo Qualquer pipeiro tem Aham Você anda pelo bairro Todo mundo tá usando Eu tô na maior de Brasil Eu vejo uma criancinha com réu Não deixe pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde Vamos que vamos Até o Hermerson ganhou uma Olha aí Todo mundo de Manaus tá com o manto Já era Esqueça tudo Parece que é uma equipe aqui já Tá todo mundo com camisetas É, é aqui que tá formado pra... Ninguém empinando pipa É, todo mundo só tirando foto e conversando Isso que é bom Tentar gravar um pouco dos cruzes Pra ver se eu vou conseguir gravar pra Rafa Já podem ver que aqui não funciona Era bom a Rafa ficar mais pra lá, ó Pra ver a linha dela Mas o povo tá tudo na chica Como você tem mais pipa do que tudo Quase que vem uma linha na minha cabeça Ó, ó Vamos ver Gente, o que é isso? O que que tá rolando? Ó, o azulzinho foi embora Vixe, o vermelho foi embora Nossa Essa doeu Mandou muito Tá bonitão aqui, hein Ó aqui, ó O cara desce na cabeça Tipo, literalmente Tipo Tira a cabeça do lugar Que eu vou cortar Isso Mó gritaria A verdinha caiu ali, ó Vamos ver Se alguém pega Ó, ó, ó E aí, Fadinha Gente, o que que tá rolando? Vai virar essa? Ela veio rasgada Vou colar e vou cortar todo mundo Você vai ver Ó, isso que dá Pegar a pipa e trazer pra cá De avião O povo é super delicado com a mala, né? Pra ter rasgado pipa, mano Pessoal joga as bolsas no aeroporto Não tem que Pega a visão É colar pela frente? É colar pela frente Aqui é a raiz Ó A gente sempre cola a parte que tá rasgadinha Colando no xixi? Ah, não foi mal Deixa bem esticadinho Aí a gente estica e cola, ó Certinho Não tem do que reclamar O pongo já senta no chão Já cola a pipa Entendeu? De longe tá bom De perto não tá tão bom Aí a pessoa pega Toda feliz Achando que tá inteira Ah, para É uma baratinha em Manaus É Para em ouro Aqui não tem não? Mano, eu nunca vi Sério? Vira pra você Flechinha tem Mais baratinha É igual a minhas raia É muito pipinha também, né? Agora vamos ver Vamos ver Todo lugar é pipinha, né? Come rato, né? É come rato Que fala ou é pipinha? É tudo Aqui só tá mais murcha Porque o vento é fraco Vai, agora a miss vai te ajudar Fá Cuidado que a miss vai entrar em você É bom que vou, eu, né? Olha, olha É que ela tá doida Pera aí É que ela tá doida Pera aí Bom que ele dá risada, né? Já tô ouvindo Olha o pipa da Rafa Eita, duas pessoas correndo pra trás Eita, o carro Fá, vai pra frente O carro Ó, o cara vai passar aqui na cabeça Vai Ó, vai virar Vai virar Eita Ai Ai Comi uma bola na gravação Mas gravei o relo Que bom que voltou na hora do relo Pega, fã Pega, fã Fã Eu quero fazer a premiação ao vivo aqui, gente Tá? Melhor corredora do ano Rafa Pipeira Esqueça tudo 100 metros Obrigada Michel Thompson Já foi Já foi Já foi Ganhou É disso que eu tô falando Pelo menos eu tenho um troféu Ha 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 Corta eles, menor Vamos ver se ele corta alguém Com a nossa rainha Eita, preciso ir mais pra trás que ele Ele tá andando igual eu Que bom que eu tô agachada Se eu não tivesse Ai Gachada Se eu não tivesse Ai A baratinha da sorte, vai O vento tá fraco, mano Tá difícil até de ficar num alto Vou botar, vou botar Olha, olha aqui Meu Deus Eu já corri atrás de duas e passei vergonha Chega Aí, ó, gente Quem tá procurando o iFood Olha a entrega aí Como tá Só uma parinha, uma parinha A entrega tá atrasando É culpa minha? Não, eu sou de abenhecimento, tá bom? Eu tô trabalhando, viu? Eu tô vendo, tô vendo Quando você pede a pizza E a pizza demora uma hora Não resista, a pipa Quando eu vejo Aí não tem como Esqueça tudo, né? É o paraíso É o paraíso, não tem como Vamos que vamos Bom trabalho pra você Tamo junto É nóis Aí, mano Veio das entregas Enquanto isso O couro tá comendo Começando o vídeo de hoje daqui Com a Rê Que vai tá na gravação Hoje, olha a animação dela pra gravar Minhas coisas estão aqui Até a chave tá pendurada Que o Gordão foi atender Alguém ali embaixo Já tem cliente na loja Incredita Mas eu, em especial Vim gravar Combate large versus rua O pessoal tá soltando ali Da rua e da pracinha Muita pipa pra gente cortar hoje Se Deus quiser O vento tá nessa direção Ou na direção do sol Ainda tô meio em dúvida Mas vamos tentar fazer um combatezinho com eles E vendo o que dá Aí, ó Agora tá comendo, hein O que será que eu trouxe de bom hoje? Vamos ver Tcharam! Temos nossa famosa raia Raia da apelação Ó, minha raia preferida Meu xodazinho Peixinho Flechinha Isso aqui eu acho que é Come rato Sei lá E tem esse pacote Que veio de Manaus ainda São algumas pipas Que eu ganhei lá E algumas pipas Que eu mesma levei Como esse mústia Vazado do Belote Mas eu acho que eu não vou utilizar A pipa grande agora não O rei O que vem que ainda tá meio Mais ou menos Mais ou menos Será que eu solto Flechinha Raia Ou peixinho Não sei Acho que eu vou na raia, hein Vermelha, azul ou amarela? Cuidado, frágil Vermelha Vermelha Tá bom Vermelha é a cor do amor Tá apaixonada? Hoje eu lembrei de você Não Não Com esse ânimo Eu tô vendo que não Vamos com esse míssel Tem umas novidades aí? Tem umas novidades? Ah, de novidade mesmo nada Aí tá bem embalado aí, hein, Rafa É, que eu levei no avião Era o jeito Tava com medo do pessoal Brecar lá Você acredita Que brecaram Minha carretilha? Tive que arrumar Mó treta lá com segurança Segurança queria que eu cortasse A linha na tesoura Eu não vou cortar Minha linha não Faleceu Tive que sair do embarque Lutar lá É que o pior foi com Foi complicado O pior foi com outro menino, né, Fá? Que foi o segurança Atrás do menino Nossa, aí o moleque Tava com nós Ele passou direto E eu fiquei O quê? Foi dois armários Atrás dele, assim No meio do aeroporto Parece que ele tava Cheio de droga no bolso Ele já tava até Na parte da comida Só a bolsa Que tá brilhando Que aparece lá Os cristalzinhos, né? Ah, cara Acharam que era droga Essa laranja é de Manaus É Isso aqui é louco, hein? Olha Eu acho que eu não vou riscar com ela agora não Não vou riscar não Tô capaz de aprender Nessa caixa d'água aí Se eu for com a raia Eu subo de boa O que que é isso aqui? Também veio junto Um morceguinho Eu trouxe Quem não segue a gente no Instagram Já bota pra seguir Tá aparecendo aqui no cantinho Que lá você vai acompanhar O Rios Com essas duas pipas Isso daí é do meu pipa Ah, isso é um favor pra você, gordão Queria que você montasse aqui pra pra gente Ah, tá Olha a redinha Olha Top, né? O faraó é fera demais, né? É faraúnico mesmo Olha isso Até por trás Brabo Aí é só botar a vareta Tá Vamos soltar pipa, gente? Senão a gente vai ficar aqui já tudo contando história Gente, não vai subir Olha lá, já era Olha lá, ó Ai, meu Deus Ah Meu Deus, rei Do nada pros Pão Licença, licença Olha lá, ó Ah Só não cai Ai, 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 rapa Vem, 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 vai, rapa Oi Oi, hein, rapa Oi 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 Caramba, rapa Que bom, rapa Você é louco, eu tô desesperado aqui, guarda Eu te juro Ah, mano, nem esperou eu montar no alto Olha lá Foi muito rápido Caramba, mano Putz, se eu tivesse ali pra parar, gordão Ah, outro pra parar lá, rapa Olha lá E a pagadinha Já passou, já É muito grande Eu acho que passou É muito grande Nossa, esse pretão vai descer em nós, rei Vai Vou meter linha E aí a gente já volta Olha aqui, ó Ai, meu Deus Primeiro quer entrar num azul na mão Mas eles não estão juntos, não? Será? Olha lá, cortou Nossa Na mão E seu roubado, eu paro Vou meter linha, vou meter linha Tomara que esse cara fale Cuidado pra não tomar relo na linha do que tá mandado, mano Cuidado pra não passar em você Acho que esse daí não consegue passar, não Já tá pra lá, hein, ó Cuidado com a linha do que tá Olha lá, vai tirar, vai tirar, vai tirar Vai, rapa, vai, rapa Pegou, não Estou muito contrafeito, gordão Cuidado, esse outro Nossa Tô morrendo pro outro, rapa Tô morrendo pro debaixo, lá, ó Mas eu acho que ele não pegou na linha dele, não Pegou, pegou, pegou Pegou na linha do Pipa, igual eu falei Não Você é burro, cara Que loucura Tô lotado? É, fatinha Complicado Vixe, eu tenho que puxar o contrário Não, 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 não Vixe, deu bololô ali ainda Que fita Eu tava no foco do Pipa da Paro, só O Pipa tava querendo voltar já Que tava sem o vento O que você falou que ela não tá muito boa não, gordão? Olha o vento tirando O vento tá ruimzão, gente Perdi aquele raião lá Que na verdade é uma rainha, mas Não consegui subir mais Agora vamos subir outra rainha Fazer o quê? Vixe O que não parece não tem vento nenhum mesmo Ela tá sofrendo, tadinha Meu braço tá como doendo Parece que tô quebando meu braço agora Tá servendo Suei, suei Caramba, pela persistência foi Caramba Tá vendo? Fala da minha bananeira agora Agora pegou o vento Só que aí desceu os Pipa agora Não, tem um ali, ó Se jogar ali o carioca eu vejo Nossa, gente Tô sem ar Que venha Vou dar o enchilante dele, vai Vem, gente Você quiser ir agora? Tô vendo, tô vendo Só que minha rainha tá pensa Ele tá louquinho pra dar o enchilante Não tô enxergando mais Tá aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, que largada Tá maluco Nossa, que largada Tá maluco Tá aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, que largada Tá maluco O que que é isso? Ó o velhinho, ó O velhinho acho que não pega não Acho que ele tá meio longe ainda Mas ele descarregou pra puxar também pro baixo Ele tá tentando aparar o outro ainda Nossa, você pegou essa ou você não conseguiu? Tem que olhar na câmera Ah, quando ela fala isso, já sabe Gordão Você pegou, pegou assim Nossa senhora Não vou Beleza, aê No dedo Tá na linha, rapa Não é possível Tá na colinha, ó Vixe Maria, e agora? Faz rodar Faz rodar Isso, 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 isso Será que eu trago? Ah, já foi Ah Vixe, gordão E agora? Que eu tô presa ainda no telhado Meu Deus, que medo Que fiquei agora Fiquei até apreensiva Boa, Fadinha Boa Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Ih, vou ter que puxar o contato Eita 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 Obrigado.